Toma, ai, toma, uma bala, uuuhu, beleza galera, vocês estão ligados que meu estilo predileto de jogo é FPS, também conhecido como o jogo que só mostra a mão e a arma E tem alguns games pessoal desse estilo que marcam história e ainda bombam muito, um deles é o Crossfire, eu já trouxe ele aqui no canal, gostei muito de jogar, mas agora teve um novo e grande update pessoal, uma baita atualização chamada de Nova Era Bastante coisa mudou no game, como a busca de partidas, toda a interface e agora dá pra jogar em 4K, é, 4K, respeita o Crossfire aí mano Ah galera, o jogo é de graça, o link tá na descrição, me adicione e vem jogar comigo Meu link é só pra mim, a minha, a minha Beleza galera, deixa o like, ajuda demais a compartilhar, muito obrigado pessoal do Crossfire Crossfire, muito obrigado pessoal do Crossfire pelo patrocínio, e tamo junto, vamos jogar que eu vou tentar, piu piu piu, meter umas balas nervosas, partiu Beleza pessoal, aqui tamo então no Crossfire, mano que saudade que eu tava desse jogo Pessoal, mudou bastante coisa aqui no mercado, na loja do game, também mudou o negócio de busca Agora você pode fazer uma busca customizada muito melhor, antes eram poucas as opções agora véi O bagulho tá pra você se divertir bombando, eu vou jogar aqui pessoal, eu queria jogar o modo Rank, mas eu não tenho o level ainda Então eu vou jogar um parecido que é o Procurar e Destruir, modo muito louco de plantar bomba, louco demais, partiu Beleza pessoal, começamos aqui o modo Procure e Destrua, também conhecido como Seek and Destroy Ó, eu fiz duas classes aqui né, e vou começar jogando de AK, vamo lá rapaziada, acorda, vamo nessa Eita, vi o cara ali rapaziada, essa AK de dragão é muito louca né Uh, toma Mano, meu amigo tá AFK na base e eu tô tomando conta sozinho do lugar Bem louco, ó, é amigo ou inimigo? É amigo Ele tá cuidando ali do meio, tem o bombe B e eu tô cuidando do bombe A Que veio só um cara aqui e ele já faleceu né mano Vamos ver se mais tem alguém aqui Opa, mais um Ah, ganhamos, boa, primeiro round nosso Ô, comecei bem aqui, tô com as habilidades ainda velho, anos que não jogava Acho que vou dar uma avançada Ai, 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 volta, volta, volta Meu Deus velho Headshot Que isso velho, nervoso Ai Meu Deus do céu Ó, inimigo Ah, era eu versus x2, eu matei três caras, dois caras e ainda tinha mais um monte vivo Ô time, vamo ajudar aí rapaziada Peguei sniper galera, vamo ver como é que eu vou me sair Vamo lá, dá carinha aí que eu quero ver Nossa, flascou os caras, já tá tudo aqui mano Uh, headshot Mano Que velho Fiquei brabo, agora o bagulho vai ser louco, vamo ver Ah, meu amigo também vai dar a cara ali velho Toma Toma mais um Já aprendi que você veio da direita, safado Toma aí, pra ficar quietinho, caladinho, headshot Fica esperto, menino esperto Ai, ai velho Olha a WP do cara velho Que que é isso mano, o bagulho de gelo Boa Olha a faca de gelo A WP de gelo, esse aí vendeu a casa pra comprar os itens Tô aqui na B, não tem ninguém Podia tá com a bomba, eu plantava aqui velho Toma Tem mais um aqui embaixo Ó, peguei a arma dele aqui Top hein Essa aqui tem zoom Boa, boa Perdemos essa Mas ó Tô esquentando Eu acho que a próxima eu vou meter uma bala sinistra Não é por nada não Começando mais uma Essa aqui eu vou meter muita bala Pode escrever aí Gostaram? Falei que ia meter bala Ah, massa que a câmera tá Simplesmente em Nárnia Vamos lá Amigão tá com a bomba Tem que plantar Boa, boa, boa Vamos cuidar dessa bomba aqui Até vou arregaçar as mangas O bagulho vai ser louco Nove anos unidos e fortes Dá-lhe crossfire Os caras foram caçar o louco Olha os vestimentos Esse aqui Um romano Vai bobo Fica jogando granada aí Vai Olha essa pistolona Galera Trigger dourada Bagulho muito louco Nossa senhora Boa Essa aí do buraco Foi louca O cara Metendo louco aqui Ai meu Deus Tá bem louco atirando em mim Até eu me assustei Falei Eu tô morto né Boa Só tem um cara vivo Esse round é nosso Show de bola Boa 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 Começamos bem Sai o carro pôrrando Toma curioso Vê se não vai levar Toma Ai Toma Uma bala Uh 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 Nossa Velho Ai Nossa Batei uma galera Né Esse aí Foi um Vagabundo Fica suave aí Não mata meu amigo não Hã Cara Ainda reclamou Que eu tô camperando Velho Simplesmente Eu sou um sniper Ele quer que eu Vá pulando Pela má Ai 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 Achei que não ia matar Ele Ai Dormi Hoje não Mano Os cara é bravo No chat Eu tô com a C4 Mano Meu Deus Tô com a bomba Mó responsabilidade Que eu não queria ter Até porque eu vou morrer No capogran Eu não vou não Morrer o que rapaz Ó Tinha miado aquele cara Ganhei assistência Plantei a bagaça Boa mano Esse jogo Esse aqui Nós estamos arrebentando Eu tô indo bem Ó 8 barra 4 Não 8 barra 2 Que isso Eu não quero a C4 Esse round não Os cara fica deixando a C4 Pra mim Velho Mano A arma do cara Tem um bonequinho Em cima Velho Que loucura é essa Mano Boa Uma vitória Sensacional Mas que o Eike Foi de E aí Pessoal Gameplay bem louca né Lembrando mais uma vez Baixe o jogo Link na descrição É de graça Vamos jogar junto Muito obrigado Todo mundo que assistiu Muito obrigado Pessoal do Crossfire E é isso aí Um grande abraço Do Guzang Falou Tamo junto E até a próxima Eu vou dar mais uma jogada Eu tava com saudade De jogar Crossfire